Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Bem gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, também vou deixar o link dos meus outros dois canais para que vocês conheçam, se inscrevam nos canais novos e também comecem a me seguir lá no Instagram, façam parte da família, me enviem uma mensagem lá que eu vou responder, tá bem meninas e meninos? Bem gente, um ótimo final de semana para vocês, que Deus abençoe muito os dias que vêm por aí né, porque gente, precisamos de dias melhores né, porque só desgraça realmente, só coisa triste tem acontecido ultimamente no mundo né, principalmente no Brasil né, 120 mil mortos, 120 irmãos e irmãs que perderam as vidas né gente, graças a esse corona né, mesmo alguns ignorantes né, insistindo em dizer que não, que não houve isso, esse monte de gente morto né, é difícil né, as pessoas realmente não tem empatia pela dor alheia né, algo que tem transformado a humanidade, nós temos visto exemplos aí né, principalmente pessoas públicas né, olha os escândalos que as pessoas que nos representam tem dado ultimamente né, tanto no meio político né, tanto no meio político né, federal, como no meio religioso também né, uma vergonha o que está acontecendo nos últimos meses no Brasil, tanto na política como também no... que se refere a religião né, meu Deus do céu, quanto João de Deus por aí, quantas flor de lizes por aí, quantos padres Robson por aí, quanta coisa né, gente, vou trazer pra vocês agora, já já, o vídeo do Carlinhos Vidente, onde ele avisa, principalmente, gente, um estado brasileiro, vai, gente, vai acontecer uma tragédia, tragédia, talvez dezenas de mortos, então, esse recado que o Carlinhos vai dar, é pra vocês se cuidarem ainda da região desse estado, que ele vai citar agora no vídeo, e também fala sobre um prefeito, um prefeito que tem que tomar cuidado no Brasil, porque querem tirar a vida dele, olha isso gente, Queila Maria Silva, ô Queila, boa noite, sou de Manaus, fala sobre mim, um abraço pra Manaus, Queila Maria Silva, ô Queila, tudo bem, Queilão, lá de Manaus, um abraço pra vocês de Manaus, e aliás, grave essa, que eu vou falar aqui agora, vocês de Manaus aí, gente, preste atenção, Queila, você puxou uma coisa, preste atenção, Queila, Queila de Manaus, grave essa live, vocês aí de Manaus, preste bem atenção, vocês que estão escutando essa live minha agora aí, gente, preste atenção, eu vejo um barco de grande escala, com bastante gente, tá, Olha lá, é coisa rápida, pode acontecer a qualquer momento, da agora até o começo do ano que vem, um barco, cheio de gente afundando, aí na região de Manaus, marca bem o que eu tô falando pra vocês, eu não sei se é barco, é alguma coisa grande, com muita gente não pode ser um barco, tem que ser alguma coisa, não sei como é o nome daquele trem lá, então, tome cuidado, porque eu vejo uma coisa, um barco, eu falo barco porque eu não sei o tamanho, que cabe muita gente, não é coisa de cinco pessoas, então, preste atenção, eu vejo alguma coisa muito grande e gente perdendo a vida aí, num barco, não sei, é coisa grande, olha, que vai ter muita gente, mas no mínimo de vinte pessoas pra cima morrem, então, aí Manaus, toma cuidado, tá, gente, vocês que andam aí no, pessoal Ribeirinho, não sei como é que é lá mesmo, é mais ou menos isso, é, mas é Manaus, preste atenção, viu que, bom, deixa eu mandar um recado por aqui, gente, tem 817 pessoas, eu quero agradecer vocês, deixa eu mandar um recado por aqui, pra vocês entenderem, pra dois prefeitos em São Paulo, é, pessoas que eu não conheço, principalmente o prefeito de Jandira, não sei se é prefeito da mulher, se é prefeito homem, e mandar também um abraço, um abraço pro prefeito, é, ai meu Deus do céu, eu esqueci, ai, santo de Jesus, Ney Santos, prefeito Ney Santos, tá, prefeito Ney Santos, não tive a oportunidade de conhecer o senhor, tenho o maior respeito pela sua pessoa, porque eu tenho centenas de pessoas que é cliente meu da sua cidade, tá, então, o que acontece, as pessoas só falam bem de você, existe um calango ali, outro calango aqui, que às vezes ninguém agrada todo mundo, né prefeito, Ney Santos, então, eu quero mandar, avisar o prefeito Ney Santos, tá, lá de São Paulo, ele sabe de quem eu tô falando, Ney Santos e o prefeito de Jandira, nenhum dos dois eu conheci, tá, nenhum dos dois, eu fazendo o levantamento sobre prefeituras, tá, e eu vi o prefeito Ney Santos com a jaqueta de cor, ô prefeito, não precisa acreditar em mim, não, não precisa meter o pau em mim, só faço previsões, só que aqueles que meteram o pau em mim, pelo menos uma boa parte desse tá só com cara debaixo da terra aí, e não é o que eu quero do senhor, o que eu quero do senhor é que os mesmos que as pessoas que votou no senhor, que é do senhor, que o senhor se cuide, tome cuidado com pessoas que comem o mesmo prato que o senhor, quando eu falo o mesmo prato que o senhor, prefeito, pessoas que o senhor confia, eu vejo alguém, essa política agora, esse ano, prefeito Ney Santos, o senhor pode não acreditar, o senhor sabe que ninguém, 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 você vê um monte de bunda amora falando mal de mim por aí, mas eles não sabem, eles só fazem previsões, alguns deles só fazem previsões depois da minha, tá entendendo, e depois que eu falei, e o senhor sabe, foi eu que falei da morte do avião da Chapecoense, fiz num programa de televisão ao vivo, o impeachment da Dilma três antes, três anos antes, Eduardo, Eduardo, Eduardo lá de Campos, lá do Pernambuco, eu avisei onze dias ontem, ninguém quis acreditar, e mais um monte de artista, o senhor não é obrigado a acreditar em mim, eu vejo o senhor numa jaqueta preta, presta atenção, com uma jaqueta preta, uma jaqueta preta, doutor Ney Santos, prefeito de, da, 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 da cidade aí próximo a São Paulo, Ney Santos, não conheço o senhor, não tenho amizade com o senhor, mas tenho centenas de clientes minhas aí de São Paulo, que é da sua cidade, que ama você de verdade, e, e sei do caráter que o senhor é com a pobreza aí, e o que o senhor faz pela cidade, pelo menos, escuta as pessoas falarem, e aprendi a gostar do senhor, quando eu fiquei sabendo que o senhor ajuda pessoas humildes, e quando faz alguma coisa pra pessoas humildes, pra mim tá comigo, tá entendendo? Então, prefeito Ney Santos, deixa eu contar pro senhor, e olha que eu cuide centenas de prefeitos, governadores, de muitos, vários estados aí, deixa eu passar pro senhor, não tive a oportunidade de falar com o senhor, o senhor não é obrigado a acreditar em mim, vou até dar detalhes pra entender, o senhor vai estar usando na parte de cedo, presta atenção, presta atenção prefeito, na parte da manhã, ou não sei se o senhor vai passar a noite toda, fazendo, eu acho que deve ser na campanha, alguma coisa envolva política, eu vejo muita gente, o que eu vejo é um lugar que o senhor vai estar, muita gente, muita gente, um envolvimento danado de gente, presta atenção prefeito, o senhor vai estar num carro escuro, num carro preto, não sei se é blindado ou não, tá, o senhor vai ficar até tarde, usando uma jaqueta marrom, maracabembo, tô falando pro senhor, o senhor vai chegar em casa de madrugada, passou o dia inteiro, descansou uma certa hora, depois do meio dia, do outro dia seguinte, o senhor vai colocar uma jaqueta escura, porque não vai estar frio, mas também não vai estar calor, o senhor vai estar com a jaqueta escura, tá, eu vejo o senhor com a jaqueta escura, e nessa jaqueta, tá, eu vejo perfuração e o senhor caindo em cima, tá, do lado, nem dirigir não é, tá, que vai ter uma pessoa dirigindo pro senhor, o senhor vai estar do lado do passageiro, tá, num carro escuro, maracabembo, tô falando, senhor, só toma cuidado que essa campanha política do senhor aí, porque tem boi na linha, prefeito Ney Santos, o senhor não precisa acreditar em mim, assim como eu tô falando também do prefeito ou prefeita, tá, dessa cidade próxima aí, que eu acabei de falar o nome, que eu até esqueci já, tá, acabei de falar o nome da cidade aí, tome o máximo de cuidado, tá, eu até fiz um vídeo, postei aí, vocês não precisam acreditar em mim, não precisa acreditar em mim, vocês vão ver que essa eleição agora, pelo menos, presta atenção que eu tô falando pra vocês brasileiros, o pessoal não gosta que fala, mas a verdade eu vou falar, gosta que tiver de gostar, se o senhor gostar de mim, bem, se o senhor não gostar, pelo menos o senhor tá avisado, aí é a critério do senhor, é que o pessoal sabe que o senhor também é meio dedo mole, o senhor não é brincadeira também, meio dedo mole pro senhor, ou seja, o senhor não é bunda mole, o senhor é aquele cara que respeita todo mundo, mas se é de pra cima também, o senhor vai, e tem quem vai pro senhor aí, o senhor sabe muito bem o que é que eu quero dizer com isso, então presta atenção, muito cuidado. Vem, deixa aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo, o que vocês, meu Deus do céu, realmente, né, na região de Manaus, lá no Amazonas, tem muitos rios, né, gente, então eles usam muito embarcações pra transporte, né, então tenham cuidado, e até as autoridades, as cidades aí da região de Manaus, né, chequem, fiscalizem essas balsas, né, pra que não venhamos perder mais vidas, né, já chega de mortes, né, chega, pelo amor de Deus. E o prefeito aí que teve também a previsão, cuidado, né, cuidado, porque política, infelizmente, né, pode dar alegria, mas pode dar muitas tristezas também, principalmente porque sempre tem aquele, né, com a inveja de quem ganhou, né, aquela mesma história de sempre. Deixem aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo, misericórdia. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!